Bom dia gente, agora são quase 11 horas, estou chegando aqui no mercado, o mercadão no atacadista para fazer compra, eu, Cris, Felipe, pode entrar, então, ai que está chegando um pouquinho o ar para nós podermos gente, nós vamos fazer rancho hoje, tá? Assista lá, se inscreva no nosso canal, deixa o like lá, nos comentários vocês gostam de vídeo de... Comprinhas do mês? Comprinhas do mês, tá? Comprinhas do mês, nós dizemos rancho, que isso gostaria para nós fazer rancho, que não é um costume nos outros estados, né? Mas é que para nós, é assim, nós vamos fazer compra do mês, é rancho, tá pessoal? Então, nós vamos mostrar um pouco, sabe? Daí lá na casa, nós mostramos o resto, tá bom pessoal? Ok? Então, eu vou dar uma virada na câmera para mostrar para vocês o tamanho do mercado Bom, então gente, eu vou mostrar para vocês, vou descer a minha máscara Gente, olha o tamanhão do mercado Aqui ó Ó, aqui fica a cidade de caçador, pessoal O cidadão não precisa entender por causa que estou usando a máscara, tá? Então ó Gente, bora lá Filipe, tá? Filipe, tá? Filipe, já tá? Vou pegar um carrinho ali, tá? Já tá com o álcool deles direto passando nozão Ó, gente, tá se cuidando Então vamos lá gente Eu vou deixar de lecher nozão Tá Então dá uma nota aqui, premissos Quero esperar rapidinho Gente, eu já trouxe uma notinha, tudo anotado, mas vou comprar ou não vamos passar do limite do limite que eu digo de detenção e controle e a esquerda olha o tamanho da minha carta super grande olha o café melita café melita 1kg R$16,98 vamos pegar um pacote só um pacote outra coisa gente o pacote vai mais em promoção sabão e pó como gente 3kg sem perfumes sem perfumes 24 esse eu vou deixar o projeto aqui tá é a gente fazendo aqui demonstrando pra vocês a gente vai me deixar de ficar porque vêm a vêm 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Peguei dois Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto